E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando uma coisa que vocês devem estar ansiosos, né? Uma análise completa da Ultio Iris, né? A nova personagem tecnológica em marcial que chegou aqui no Mobile Legends Adventure nessa última sexta-feira, dia 11 de outubro, né? E vai estar disponível aí na sexta-feira, dia 18 de outubro, nos servidores oficiais, né? Com a nova miragem desenhada. Nesse vídeo eu vou dissecar tudo que eu consegui aprender sobre a nova personagem. Eu consegui deixá-la 4 estrelas vermelhas, fazendo alguns sumos aqui no C2 Test e coloquei o Recipe 30 nela com o Iluminar Máximo, né? Queria até agradecer aos Livix, que me emprestou a conta dele, que também estava no mesmo número de estrelas. Mas basicamente faltou luz, meu emulador com a conta dele corrompeu. E aí eu já tinha conseguido colocar a 4 estrelas vermelha também. Mas eu queria agradecer a ele pela boa vontade de emprestar a conta dele. Muito obrigado aos Livix pela sua boa vontade. E basicamente eu fiz alguns sumos nela, né? Pra gente poder testar, pelo menos no pico de poder inicial, que é quando um personagem pega recipiente de alma. E basicamente eu vou estar passando aqui pra vocês todas as informações baseadas na minha análise que eu fiz aqui off-live e também durante a live stream. Mas antes disso eu tenho um recado muito importante pra vocês. Esse vídeo aqui tá sendo novamente patrocinado pela nossa queridíssima Muntum, tá ligado? Muito obrigado aí Muntum pelo apoio de vocês. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo um link pra vocês poderem entrar no MLA Shopping, que é o shopping oficial do MLA, pra vocês comprarem M-Cash, que é basicamente a moeda oficial do jogo. Que vocês podem comprar fundos de diamantes, skins, dentre outras coisas, tá ligado? Basicamente aqui você bota seu ID e seu servidor. Escolhe a quantidade de M-Cash que você quer, seu e-mail e depois vai seguindo o passo a passo pra poder confirmar a compra. Eles têm várias moedas que eles aceitam aqui. Infelizmente ainda não aceitam a moeda brasileira, né? O real. Mas pelo menos eles aceitam outras moedas caso você tenha um cartão internacional ou caso você seja de outro país. Você consegue comprar com mais facilidade, né? Eu tenho um vídeo explicando o passo a passo como comprar. Eu já comprei nesse site, vou estar deixando o vídeo também no comentário fixado pra vocês poderem ver o passo a passo como comprar a loja oficial da Muntum. E assim, se você não for comprar nada, se você puder pelo menos clicar no link e esperar a página abrir, já vai me ajudar muito, tá ligado? A sua visualização, o seu like e o seu clique aqui nesse link me ajudam muito com relação a Muntum, né? Que eles estão pegando essas estatísticas pra monitorar. Então só de você clicar e abrir a página já me ajuda muito. Se você comprar por aqui, melhor ainda. Então eu queria agradecer novamente a Muntum e queria agradecer a você que tirou um tempinho pra ver esse pequeno anúncio, beleza? Então, muito obrigado aí, rapaziada. Bora voltar pro vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o Summon dela, né? Eu gastei aqui basicamente 90 Summons, como vocês puderam ver. E eu peguei apenas uma cópia da Ultimate Heroes, beleza? Uma cópia com 90 Summons e basicamente as outras duas que eu peguei ao todo 3 foram aqui nas recompensas de Marco. Então com 90 Summons eu saí com 3 cópias dela, sendo que só uma eu peguei realmente no Summon. Acredito eu que quando eu fizesse o centésimo Summon eu pegaria a segunda e consequentemente pegaria mais uma aqui no Marco, totalizando aí as 5 cópias dela. O problema é que esse Summon aqui custa 4.500, então ele é muito salgado. Se você fizer 100 Summons aqui, por exemplo, por 4.500, você vai estar gastando em basicamente 45.000, né? Sendo que se você fizer a mesma quantidade aqui, né, no Summon Profético, você vai estar gastando 28.000, no caso, 200.000, caramba. Vai estar gastando 28.000. Então é bem mais barato você fazer no Summon Profético, mesmo que ele tenha menos chance, né? Você consiga fazer 6 no mês e 6 no outro, eu ainda considero mais barato. A grande vantagem de você Summonar durante a Mirage Desenhada é a facilidade na Mirage, né? Você ganhar alguns itenzinhos e tudo mais. Mas honestamente, essa Mirage tá bem fácil, mais pra frente eu vou falar sobre isso. Então eu acho que você nem vai precisar gastar tanto assim aqui, a menos que você tenha muita ansiedade de ter ela. Mas assim, a minha recomendação é que você não faça isso. Eu acho que é um gasto de diamante muito alto, ainda mais com o Bessoa Sagrada, com o Prólogo da Eternidade, de loja VIP, troca do herói, tem muita coisa pra gente gastar diamante. E eu não acho isso aqui muito rentável. Eu só gastei realmente pra fazer vídeo pra vocês. Tanto que eu até gastei no Summon Profético aqui, né? No Juramento Sagrado, desculpa. Eu também gastei nela só pra poder evoluir ela. Então eu fiz coisas aqui só pra poder fazer vídeo. Eu nunca faria isso na minha conta de verdade. Bem, falando sobre a gameplay dela, né? Vamos lá. Eu vou colocar algumas gameplays de fundo aí, da Torre Tech, Mirage e tudo mais. Mas hoje eu vou começar falando sobre o PVP dela. Na minha opinião, ela não é uma personagem pra você evoluir pro PVP. Saca? Se você é um PVP player que tá buscando as melhores composições PVP, não é essa personagem que você precisa gastar dinheiro ou você precisa evoluir. Tem personagens melhores, tem composições melhores. Alguém pode até encontrar uma formação específica pra utilizar ela, mas eu acho que hoje em dia, com Miskimisha, Torre Shaw R, Eclis Alice, tem tanta coisa roubada, o R, pra você usar no PVP, que não vai ser a Ultwires que vai trazer uma certa vantagem pra você. Fora que ela tem a questão do posicionamento dela, que é bem chatinho, que dependendo da posição que você coloca, a Ultimista não pega em todo mundo. Então, eu vou explicar isso um pouco mais pra frente. Então, assim, ela não é muito legal porque você fica obrigado a colocar ela em determinadas posições pra funcionar no PVP. Fora que se o inimigo tiver um personagem que pula na sua backline e ela virar pra trás, a Ultimista vai ir pra trás, igual acontece com a Change, por exemplo, né? Quem já enfrentou a Change na campanha sabe que quando a Change luta pra trás, é bom pra você porque não pega no seu time. Então, ela tem muitas facilidades pra conterar ela, que eu não acho que vai trazer uma vantagem pra ela no PVP. Eu acho que ela tem muitas desvantagens e muitas fraquezas bem nítidas pro PVP. Agora, pro PVE, essa personagem é uma bênção, tá ligado? Eu vou estar falando aqui um pouco sobre cada uma das habilidades dela e o que eu senti jogando PVE. Vamos lá, sua Ultimate. A Ultimate dela não parece dar muito dano, dá um dano até que considerável, mas não é o grande charme dela. O grande charme dela é o ataque aprimorado que vem após a sua Ultimate, né? Que depois que ela luta, a pistola dela começa a dar dano em área, pegando em todos os inimigos que estão ali no range. E o hitbox é muito grande. Porém, eu notei que dependendo da posição que você coloca ela, às vezes tanto a Ultimate quanto os ataques aprimorados não pegam no inimigo. Eu notei que as duas posições de cima, tanto da linha do meio quanto da linha de trás, elas são muito bugadas. Às vezes não pega Ultimate, às vezes pega, às vezes não pega o ataque aprimorado, às vezes pega. Então eu recomendo que você evite as posições de cima. As posições de baixo até que são interessantes, geralmente sempre pega todo mundo. Mas eu acho que o grande posicionamento dela é no meio. Tanto no meio da linha do meio, quanto no meio da linha de trás. Então se você fizer um time em X, é bom pra ela. Ou se você fizer aquele time com dois na frente, dois no meio e um atrás, sendo ela lá na última linha, também é muito bom. Porque assim você garante que 100% das vezes tanto a Ultimate quanto os ataques aprimorados vão estar pegando nos inimigos. E assim, ela já começa a partida com 500 de energia, então você consegue ultar muito rápido e garantir os ataques aprimorados muito rápido. E por conta do recipiente de alma, que dá dano baseado ali no HP máximo do inimigo, você vai ver várias vezes os inimigos derretendo, perdendo a vida muito rápido, todo mundo junto ao mesmo tempo. Ainda tem a bomba também que ela bota na cabeça, né? Que faz com que o alvo perca ali uma porcentagem de vida, baseada no quanto de dano ele recebeu enquanto a bomba estava na cabeça dele. Então é muito dano, ao mesmo tempo o cara só vai derretendo, derretendo, derretendo e todo mundo junto, vai todo mundo morrendo ao mesmo tempo. Então é uma Ultimate muito forte. A questão da granada dela. A granada é uma skill boa, ela dá um dano considerável. A cura é legal, geralmente a barra de cura dela fica sempre no talo, porque ela vai curando todo mundo, né? Então é uma cura muito interessante, você consegue ver os personagens ganhando uma vidinha bem legal, e o dano é bem interessante. O grande problema da granada, na minha opinião, é que a Muntun inventou essa skill pra balancear o personagem. A Ultimate dela aprimorada, né? Os ataques básicos aprimorados após a Ultimate, são muito fortes, tá ligado? Cara, é nítido o quão roubado isso é. E ela metralha esses ataques básicos toda hora. É muito louco isso daí. Então, se ela não tivesse uma habilidade pra parar de dar ataque básico, ela ia ser estúpida no jogo, ela ia dizimar os inimigos. Então a Muntun inventou essa granada pra ser tipo assim, ó galera, a gente tem essa habilidade aqui, que ela ataca uma granada, dá um daninho, e os seus aliados podem curar. Porém, ela não pode dar ataque básico durante esse tempo. A animação da granada dura tipo um segundo e meio, dois segundos, algo assim. Então é tipo pra balancear esse expande ataque básico que ela tem. Então a cada dois ataques básicos, ela joga uma granada. Então é tipo assim, dá dois ataques básicos aprimorados, granada. Dois ataques básicos aprimorados, granada. Assim o boneco fica balanceado, ele não fica spamando ataque básico em área que empurra os inimigos e dá um dano absurdo. Então essa granada é mais pra balancear do que realmente pra ser algo estupidamente forte, na minha opinião, é claro. Mas o bom dessa granada também é que ela fornece ataque permanente pra útil íris. Então basicamente, mesmo que seja mais que pra balancear o boneco, pra não ficar spamando ataque, ainda tem ali alguns efeitos que ajudam ainda mais. Então quando ele joga a granada, a cada dois ataques básicos, ganha esse ataque, e aí nos próximos ataques básicos aprimorados, vai dar mais dano ainda. Então fica um boneco bem interessante e com um ciclo de habilidades muito forte. E aí sua terceira habilidade, que é o stack de taxa de crítico e dano crítico, é ridículo, porque estaca muito rápido, né? Você começa a partida com 5 de energia, lança seu ultimate. Aí na sua ultimate, com ataque básico aprimorado, você bate em 5 alvos, né? Digamos assim, se não tiver nenhum assassino. E aí você já estaca a taxa de crítico e dano crítico vezes 5, porque cada inimigo que você atinge com ataque básico, você ganha ali uma porcentagem de taxa e uma porcentagem de dano crítico. Então fica muito fácil estacar isso, tá ligado? Realmente ela fica muito forte, muito rápido mesmo. Ela já começa a partida com um monte de buff na cabeça dela e no decorrer da batalha só aumenta ainda mais. A sua passiva, que eu achei um pouco broxante, sendo bem honesto com vocês, eu achei que ela poderia tankar mais. Talvez eu esteja muito fraco pra poder notar isso. Talvez a lunomancia seja mais importante do que eu imaginei pra poder aumentar esse potencial de tanque dela, mas ela não tava tankando muito bem os assassinos. Ok que ela tava com a estrela vermelha, né? Toda aquela questão que eu já falei. Mas assim, eu esperava mais que ela tankasse pelo menos alguns segundos a mais. Ela tava tomando basicamente hit kill pra saber e coisas assim. Mas creio eu que com a lunomancia isso mude. Então talvez ela seja uma boa distração pros jumpers, né? Como Hayabusa, Saber, dentre outros que tem na torre tecnológica, pra você colocá-lo na linha de trás sozinha pra distrair esses caras. Então assim, inicialmente parece um skill mais ou menos, mas talvez quando a lunomancia melhore. Eu deixo essa skill em aberto aí pra análise no futuro. E o recipiente de amodela eu já falei um pouco, né? Que o HP máximo que ela dá de dano é muito forte, que a energia inicial é legal. Eu só não gostei muito do nível 30, né? O nível 30 geralmente é uma skill pra ser muito roubada. E eu acho que essa imunidade ao controle nos primeiros 10 segundos não é tão legal. Ok que ela countera Edith, countera o Stand da Karimete, countera ali alguns outros personagens, tipo um charme da Angela e tal. Mas mesmo assim eu acho que 10 segundos é muito pouco. A questão dela ficar imune à redução de energia é legal. Só que poucos personagens nos primeiros 10 segundos estão reduzindo a sua energia, né? Então acaba sendo uma parada que você rapidamente vê indo embora e não funcionando. Eu acho que eles poderiam aumentar, poderiam talvez ciclar, né? Tipo, ah, cada 10 segundos ou alguma coisa assim eles tinham que melhorar esse recipiente 30 dela pra deixar o personagem mais interessante. Ele já é muito legal, mas esse recipiente 30 deixou um pouco a desejar na minha visão. Pelo menos acaba sendo bem fácil você entender contra quem você tem que usar ela, né? Tipo, ah, tem Edith, usa. Tem Karimete, usa. Tem algum personagem que está nos primeiros segundos, usa ela. Então fica bem noob friendly, digamos assim. Mas eu queria algo a mais, tá ligado? A Luromancia na teoria parece legal, né? Parece muito forte, eu não consegui pegar, mas eu acho que vai trazer uma grande força pro personagem. Mas só com o recipiente de alma eu já achei ela sensacional. Eu já acho que ela é obrigatória de você ter na conta, vai ajudar muito a sua torre tech. Na gameplay que vocês estão vendo de fundo é basicamente o time que eu devo montar usando ela. Eu acho que no time de Mechalaya e Atlas ela vai encaixar muito bem porque a Mechalaya vai fornecer o suporte pra ela com cura e defesa. O Atlas vai ficar lá na frente tankando muito tempo e dando dano. E ela é aquele dano em área que faltava pro Atlas poder finalizar os inimigos, né? Muita gente reclamava que, pô, é Atlas, Angela, Mechalaya e fé, né? E agora, pelo menos, a nossa fé se chama Ultiwires, né? Porque o dano dela vai ser muito bom pra complementar esse dano do Atlas. Agora, alguns pontos negativos que eu notei dela. O primeiro dela é o quesito do posicionamento, né? Você fica um pouco travado de, ah, eu tenho que botar ela no meio sozinha, eu tenho que botar ela atrás sozinha, tá ligado? Eu não posso meio que variar o time, tá ligado? Eu não posso botar em qualquer posição que funcione, não. Você tem que botar em determinadas posições pra extrair 100% do personagem. A questão da granada ser esse balanceio dela, eu não gostei muito disso, é tipo a rebolada da Eritel, que ela para pra rugir. É a mesma vibe. Eu acho isso um pouco chato, mas fazer o quê, né? Uma forma de balancear o personagem, assim como a Eritel, que se não tivesse isso, ela ia ficar metralhando infinito e ia reduzir os inimigos a pó. Então, esse pequeno balanceio é legal. Outro ponto negativo dela é o mesmo da Change, né? Porque se tiver algum jumper ou algum personagem distraindo ela pra mirar pra trás, a ultimate dela e os ataques básicos vão ficar pra trás. E aí, né, tem aquela questão que ela não vai bater em todo mundo, vai bater só no cara que tá ali atrás dela, o grande assassino. Então, é bem simples você counterar ela, é só você botar um personagem pra distrair ela pra ela ficar atirando pra trás e depois você foca ela e mata ela. Então, realmente, isso é um ponto negativo bem nítido. Mas, na minha visão, são apenas esses, né? Vocês já devem ter notado que ela é uma personagem que não depende de agilidade, então, assim, ela não tem nenhum stack de agilidade nos seus skills. Ela tem até agilidade no recipiente de alma como atributo bruto, 28 de agilidade. Mas ela não é um personagem que necessita disso, porque os ataques básicos dela são em área, então, mesmo que dê poucos tiros, tá pegando em todo mundo. Então, tá todo mundo tomando dano e, consequentemente, ela não precisa de agilidade e vai ficar trocando de alvo como, por exemplo, Arcosmia, né? Que é também um grande assunto no momento, né? Ah, Jonathan, Arcosmia é melhor ou pior do que Ultiwires, né? Pode ser a discussão que todo mundo tá levantando. Galera, nesse jogo aqui, mano, você vai ter que ter as duas, porque na Torre Tecnológica são dois times. Então, um time vai ser de Arcosmia e Lorita, o outro time vai ser de Iris e Atlas. É óbvio isso daí. Mas, se vocês querem a minha opinião sobre a diferença entre elas, eu acho que as duas são pra coisas diferentes. A Mia, ela é muito forte pra você matar personagens com invocação, tipo Rista, Zask, Cipra, porque ela dá muito dano nas invocações, e também pra matar personagens como Badang, que você pode, tipo, focar ele e matar na hora. Só que a Ultiwires também vai ser legal pra matar Tokinibara e Badang. Já dá pra ver isso daí. Esse dano baseado na HP máxima e a penetração que ela tem na passiva vai ajudar muito. Tinha gente falando que tava com um bug e que ela tava ignorando escudo no C2 test. Eu não notei muito isso, sendo bem honesto com vocês, mas, no decorrer do tempo, se vocês verem ela ignorando escudo após o lançamento, saiba que, pelo visto, essa penetração da passiva realmente ignora escudo. Mas, eu não notei isso. Então, eu tenho certeza que ela vai ser tipo a Mia pra matar Badang e Tokinibara. Vai ser muito boa. E a grande vantagem é que ela vai ter muito mais resistência do que a Mia, que a grande reclamação do pessoal no late game é que a Mia morre tão rápido que nem dá tempo dela matar a Tokinibara e a Ultio Iris vai ter tanta passiva de criogenia quanto a Lunomancia de redução de dano. O que, com certeza, vai dar tempo pra ela focar os personagens e matar, ainda mais com dano em área. E uma grande diferença entre a Mia e a Ultio é que a Mia, ela mama muito pra Argus, né? A Argus é o grande inimigo da Mia porque ela fica metralhando o Argus sem parar, o cara fica imortal e você só perde tempo. A Ultio Iris, ela caga pro Argus porque ela tá dando dano em área. Então, vai pegar no Argus, vai pegar no Vali, vai pegar no Clint, vai pegar em todo mundo que se dane que o Argus tá ali tancando. O dano dela vai vazar e vai pegar em todo mundo. Então, tem ali uma diferença entre esses dois personagens. Fora que a Mia é muito mais focada em agilidade, né? Ela ganha muita agilidade no Recife pra poder ficar dando dano com os drones dela. Enquanto a Iris é baseada em explodir os caras em burst, tá ligado? Em jogar Ultimate, ficar com ataque aprimorado e matar todo mundo ao mesmo tempo. Então, são personagens diferentes, mas que, com certeza, você vai ter que ter na conta. Hoje em dia, eu, Jonathan Game 07, eu, com pouco que eu vi da personagem, colocaria ela ali junto da Lunamara. Eu acho que Lunamara e Iris vão ser, tipo, os dois melhores personagens híbridos do jogo agora. E logo atrás desses dois, eu colocaria a Mia. Tá ligado? Mia e Nid e Rafaela ali, que são muito fortes também. Então, eu acho que tanto a Iris quanto a Lunamara agora são os grandes triunfos dos híbridos que a gente tem agora no Mobile Legends Adventure. Eu acho que esse personagem realmente tá muito forte, tá ridiculamente potente, vai ajudar o seu PVE da Torre Tecnológica que todo mundo clamava por um personagem mago. Não recebemos, mas esse personagem aqui consegue fazer o trabalho muito bem. Já na campanha Torre de Babel, que você tem uma versatilidade maior de picks, de personagens, eu acho que ela vai encaixar muito bem em qualquer composição, tá ligado? Numa composição de Hell e Macalayla, ela entra muito bem. Numa composição de Seikhet e Sylvanioss, ela também entra muito bem. No time de Farsa e Akash, você pode colocá-la como quinto personagem também, é interessante. Eu acho que ela é muito versátil, ela não é um personagem tipo o Liliodete que tem que jogar junto, ou então a Farsa que tem que jogar junto com o personagem que estaca ataque. Não, na verdade ela encaixa em qualquer lugar que você precise de um personagem potente de dano, ou que você precise de um mini controle de grupo, né? Alguma coisa do gênero. Ou de algum personagem que consiga se virar sozinha, porque uma coisa legal dela é que ela não precisa da Angela, né? Como ela já tem stack permanente de ataque na sua skill número 2, já tem ganho de taxa de crítico, dano crítico na skill número 3, e já tem ganho de energia no recipiente de alma, não tem pra que você colocar a Angela nela. Ela consegue se virar muito bem sozinha. Então, em composições que sua Angela já tem um personagem alocado, você pode colocar o Two Years, que ela vai se virar sozinha, vai fazer o papel dela e complementar o time. Outra questão interessante seria que na Dunas, né? Eu acabei fazendo esse time com a nova personagem, né? Utilizando a casca, Angela, Alice e Flores. Eu sei que não é o melhor time do mundo, né? Mas era só pra testar e realmente ela encaixa muito bem aqui na primeira fase do desafio de Minus, né? Na segunda, eu não vejo muito sentido porque como ela depende de ultar pra ativar os ataques aprimorados e na Águas Rasas você não pode ultar, meio que não faz sentido você usar ela lá. Mas aqui faz bastante sentido porque você spam o ultimate, fica sempre com o ataque aprimorado ativo, dando dano baseado no HP máximo. Infelizmente, as bombas não funcionam aqui. Vocês podem ver que fica tudo marcado com o número 1 dos inimigos, né? Mas mesmo assim, ela aplica um dano legal, consegui pegar uns 160 mil pontos sem Eclis Alice, tá ligado? Então pra você que não tem a Eclis Alice, a Ult Wires é uma ótima opção pra você utilizar no Dunas, tá ligado? Então além dela ajudar o seu PVE como Torre Tech e Campanha, ela também vai ajudar o seu desafio de Minus a você melhorar a sua pontuação. Honestamente, essa pontuação aí geralmente eu pego utilizando a Postal, Torre Chá, né? Então realmente ela ajuda bastante aí você a melhorar essa composição, o seu dano na Dunas utilizando o Angela e a Kask, né? Ok? Que geralmente a gente não usa eles no terceiro desafio, né? Mas caso você não use o time de Badang, ela pode ser uma boa opção. Aqui eu vou mostrar o dano que ela causou, um dano bem considerável como vocês podem ver aqui com o recipiente de alma com a Estrela Vermelha, lembrando disso daí. Então é, se eu fosse dar uma nota pra ela seria tipo um 9 muito foda, né? Porque é um personagem híbrido muito foda, vai ajudar no nosso PVE que é o que a gente precisa. Tem um PVP fraco, mas assim, uma pequena parcela da comunidade realmente joga o PVP a fundo porque é um modo mais pay to win que você tem que seguir o meta, os personagens e tudo mais. Então, uma pequena parcela que joga, mas a grande parcela que é o que joga o PVE vai se beneficiar muito. O grande problema dela é ser marcial, tá ligado? Se fosse Tec Luz, ela seria a solução de todos os nossos problemas. Sem brincadeira. Ela na Torre Luz ia destruir ali, sendo um time de Silvana, tá ligado? E outro time de Ultio Iris e algum tanque pra ela poder jogar. Seria insana de bom. Mas tá, beleza. A gente não pode viver com tudo sendo feliz. Então tá, a gente tem a Torre Tecnológica agora sendo boa e a Marcial com mais um complemento de personagem roubado junto dos outros 35 personagens roubados que tem lá. E só pra finalizar sobre a miragem desenhada dela, eu acho que a miragem desenhada dela tá muito fácil, tá ligado? Porque além de você poder usar todos os personagens do jogo, tipo Lunox, Acasca, Clara, Angela, qualquer coisa que você queira você pode utilizar, você ainda tem um personagem de miragem bom, né? Então, pra você que jogou outras miragens de personagens que eram fortes, tipo Nita e Rafaela, tipo Lunamara, tá ligado? Esses tipos de miragens aí sabem que vai ser igual, vai ser muito fácil. Só no primeiro dia eu já peguei a miragem 8 no servidor de teste. Então, assim, tá muito simples mesmo. Realmente você não vai ter muita dificuldade. Por isso que eu acho que gastar diamantes pra facilitar a miragem é só se a sua conta for muito iniciante, você não tem boneco nenhum, aí realmente não tem o que fazer, né? Você vai ter que culpar ela pra ter essa facilidade. Agora, se você tá no midgame ali com alguns bonequinhos pados, Hell, Fang, nessas coisas assim, eu não acho que você vai ter dificuldade não, você vai zerar, né? São 30 dias de miragem, eu acho muito difícil que você não zere. Ainda mais que a gente ganha umas 4 cópias de graça dela. Então, realmente muito boa essa miragem desenhada. Ainda mais é isso, pessoal. Acho que eu consegui passar por tudo. Sumam, análise do personagem, miragem desenhada, pontos positivos, negativos, minha opinião, arcos minha, que era o grande diferencial aí que muita gente tá curiosa. E eu acho que é isso. Se você tiver uma opinião diferente, né? Da minha, não esqueça de comentar baseado na sua análise, no que você viu na teoria, na prática, comenta aí que é muito bom saber a opinião de vocês. Essa é a minha opinião. Eu acho que ela é um personagem muito forte, merece sim o upgrade. Eu não vou evoluir agora porque eu estou focado em outras coisas, tipo Torre Chau R, mas eu vou evoluindo ela aos poucos, tipo, fazendo 2 sumo profético por mês, lembrando que ela entra um mês depois do término da miragem, no sumo profético, então a menagem dela vai acabar em novembro, ali por dezembro já é pra ela estar no sumo profético. Então ali, a partir de dezembro eu começo a evoluir ela devagar, ano que vem eu termino ela, sem pressa. Mas se você quiser acelerar o processo, vai realmente ser um bom personagem, você não vai se arrepender. E é isso, se você gostou do vídeo não esqueça do like, se inscrever no canal, não esqueça do link do comentário fixado pra poder me dar uma ajudinha aí e vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!